Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Bom, pessoal, eu estou aqui na minha casa nova, esse aqui é o meu banheiro, muito bonito, né? E hoje é meu dia de beleza, dia de princesa, transformação de lobisomem para oi, olha uma nova caminhada aqui, que bacana, bonitão, é isso aí, vocês acompanhando a vida de uma pessoa normal, comum, fazendo a barba, muito interessante, né? Vamos lá, vamos continuar. Bom, pessoal, eu estou de volta, olha só minha cara que beleza, pois é, eu não entrei para o circo, isso aqui é uma máscara para espinha, pois acredite, até com 29 anos ainda tem espinha, então, isso aqui é uma máscara para dar uma reduzida aqui nas espinhas e, além disso, fica bem estiloso, né? Bom, estou aproveitando esse vídeo aqui para a gente variar nos assuntos, trazer vídeos diferentes, um pouco mais sobre a minha vida, a gente ficar mais próximo, vamos iniciar esse vídeo de tags, hashtags aqui, hoje é o dia de beleza com o Brunão, então se você tiver sugestões de tags, perguntas, coisas para fazer ou para falar, dúvidas que eu possa trazer em vídeo, faça um hashtag no Twitter lá que eu vou acompanhar, pegar e trazer em vídeo e independente do número de pessoas que comentem lá, mas manda aí sua tag, sua hashtag para eu trazer o vídeo e esse aqui é o começo, vamos iniciar e eu vou tirar agora a máscara, né? Lógico, tomar um banho. Então, manda uma hashtag aí, nem pesquisei para ver se já tem ou não, manda a hashtag responde aí, Brunão, sobre games, sobre minha vida pessoal, o que você quiser saber, viagem, enfim, minha vida aqui em Portugal, dentro do que for possível responder e trazer, eu vou trazer para o canal, então, conto vocês participando, comentem aí abaixo e até o próximo Gamer Coffee Break, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Gamer Coffee Break, até o próximo vídeo, tchau!